Oi gente, eu sou Agnes Melo E eu sou o X-Drix Cada dia ele é uma pessoa, ele é um mutano agora Agora eu quero ver o X-Drix, colocar a minha cara aí Que a cara dele é tapa Pra quem não sabe, o X-Drix é o nosso editor, gente É isso Vou com o meu amigo também O que vamos fazer hoje? Mostrar comprinhas pra vocês Inclusive já tem a parte 1 desse vídeo aqui Vou contar um segredo pra vocês, é o mesmo dia É, tem a mesma roupa, né Porque se ficar muito louco, vocês não assistem A gente tem que pegar um vídeo e cortar em dois Porque vocês não assistem Vocês preferem vídeo longo ou curto? Deixa aí nos comentários Mas pra você que tava esperando que você é curioso Maria, Fifi, fofoqueiro, igual ela Eu nem recuso, eu sou mais Fifi O que a gente vai fazer? Vai mostrar o restante das compras Aqui tem mais sacolas do que o do outro Aqui tem 5 sacolas Então aqui tem mais coisas E tem coisas maiores também Vamos começar com essa coisa que a gente tava precisando muito Vocês sabem o que é isso aqui? Eu sei Não perguntei pra vocês É isso aí que vocês falaram Eu sei que vocês falaram É um travesseiro, na real um não, dois travesseiros Porque somos dois Não, a gente é um só Tá falando, like, vou no casa É um só A gente casou? Não, mas a gente mora junto, é casado Mas é isso, travesseiro Não tem muito o que mostrar de travesseiro Travesseiro é travesseiro Compramos Não sei se é bom Acho que é E minha defesa, gente, tava parada Um lencinho geralmente tá custando o quê? R$20, dependendo do lencinho Esse aqui, não sei se é bom Não sei se é de marca boa Mas quanto que eu paguei foi... Aí também não dá pra saber Que ela pegou todas as marcas possíveis Não, não, eu peguei Eu peguei três de uma marca E um só dessa marca Todos vêm sem lencinhos E esse aqui, se eu não me engano Eu paguei R$8 E esse aqui foi R$6 cada um Então tava, tipo, muito barato Normalmente eu encontro só por R$15 cada um Ah, e o Copati também usa muito Porque a gente limpa tudo em casa com lencinho Tipo, ai, precisa limpar o tênis? A gente passa o lencinho Precisa limpar um negocinho ali que derramou? O lencinho Porque ele já limpa, já fica cheiroso, já tudo Mas ela usa também pra tirar maquiagem, às vezes É, também uso O próximo Isso aqui é uma meia ação pra Aiko, gente Aí eu precisava comprar pra ela Porque ela estragou a dela Eu não sei se essa vai servir Não sei se eu... Mas comprei, tá? E se não servir, vai servir um dia, né? Ela vai crescer Ela disse que não tinha comprado nada pra ela No outro vídeo Que fosse necessário Ela só comprou o que foi necessário Ah, não? Eu gosto de expor ela Naquele vídeo era só aquilo Ai, que bonitinho Esse negócio, gente Tô a vontade de mais... Esmagar o negócio Isso aqui é um lixinho, gente Olha Ele abre a boquinha, assim Aí tu enfia o lixo dentro Ele come lixo Vai ficar... Que lixinho gostoso A gente comprou também vários incensos Que a gente é incenseiro A gente gosta E esse... Eu não sei que marca é essa aqui Mas, gente Pô, é muito bom esse incenso É muito bom A Triaromas O nome da marca Pra quem quer saber O incenso foi bem baratinho A gente comprou vários por isso A gente comprou dois desse... De rosa vermelha aqui Que ele é muito cheiroso Tá focando, menina Pena que vocês não podem sentir o cheiro de cada um Mas é muito bom Cheira aí pra gente Agora isso aqui tu vai explicar Pedras Eu comprei pedras Ô, gente Pra limpeza energética E na minha terra pedra a gente pega na rua Eu não entendi Por que ela comprou pedra Não é só na sua terra Não é só lá que existe pedra na rua Eu nunca vi ninguém comprando pedra Eu comprei, gente Tava acho que 10 reais Com pacotinho aqui Cheio de pedra E a Aiko Ela tem umas pedrinhas também, né Eu e a Aiko Gente, as doidas pedras A gente gosta desse negócio As doidas de pedra A gente gosta desse negócio De limpeza energética A Aiko gosta, inclusive Mas, enfim Aqui, ó Tem a pedra Pra energia positiva Amor, sucesso Alegria, prosperidade Vitalidade Proteção familiar E beleza E o proteção familiar Eu vou deixar essa pedra assim, ó No centro da nossa casa E qual que é a da proteção familiar? Não sei, a gente tem que descobrir Qualquer coisa a gente deixa o saquinho Assim no meio da casa Tudo certo Ela comprou uma pistola De cola quente Rosa Rosa É que as pretas são comuns Eu gosto de rosa Não gosto Mas se é fora do comum Eu compro É muito caro, mano Eu tô passada Deve ser por causa da marca Sei lá Mas todos que estavam lá Mesmo as pretas Eram o meu valor Eu falei assim Entre uma preta Que é comum Eu gosto de preto Gosto Mas é comum Aí falei Aí tem a rosa Mas é 40 reais, gente 40... Não É, 40 reais 39,90 40 reais Eu como uma semana Com 40 reais Nossa, aonde? Aqui em São Paulo? Ah, tá Buxas e parafusos Explica pra que serve a bucha e o parafuso A bucha é onde vai o parafuso A bucha vai no buraco da parede E o parafuso vai dentro Porque a bucha recebe o parafuso Pra você enrosquear O parafuso tá mais firme Porque a bucha quando você coloca Você coloca o parafuso Ela expande Aí o parafuso fica dentro Aí você pode colocar o que você quiser Inclusive prateleiras Agnes Explicações Foi ele que explicou Explica Mas tá no meu canal Ela pegou o crédito pra ela E gente, potes A gente é oficial dos potinhos de vidro Acabou Vocês não vão ver mais potes de vidro nesse canal Não tem mais onde criar potes de vidro Mas a gente comprou mais dois Mas é porque os potes de vidro Com essas tampas assim É muito bom Métrico Ele conserva o alimento Por mais tempo Não retenho dor É muito bom isso aqui E não mancha Então tipo assim Você fez a comidinha lá Aí ao invés de você pegar o pote de sorvete Colocar lá no congelador Você pode pegar um potinho desse Isso aqui é Como que fala de uma forma chique É Guardanapo Não, tem outra É Guardanapo Eu não conso Qual é a forma chique de falar Guardanapo, guardanapo Mas tinha uma voz Eu não sei Coloca aí na tela Eu não conheço Eu esqueci Vocês sabem o que é isso? Assim Olhando rápido Assim De uma forma que não para É absorvente Não vou mostrar isso Porque é meio óbvio Isso aqui gente Comprei para as meninas Bugou minhas gatas É uns palitinhos É uns palitinhos de carninha para elas É uns palitos E tem outra coisa que é para elas também Que eu estou muito ansiosa para elas experimentarem Que vai no seu pacote A gente vai achar uma hora E vocês vão ver Ah já achou É muito barbiquio gente Para cachorro Não é culpa é para elas Eu vou provar depois para ver se é bom E eu trago informações para vocês Porque você coloca na ração e mexe assim Olha Fábio Porque você não experimenta agora no vídeo Pode ser também Gente E ele que falou que ia experimentar É bom? É bom Eu comeria na salada Na carne e tudo Eu não sei No arroz No churrasco É tem fígado Suíno aqui Fígado? Eu senti um gostinho de fígado É um barbecue Que tem coisas de carne Então eu não como Mas para quem não sabe O molho barbecue Ele é vegano Resumindo Isso aqui é um molho barbecue Feito com alguns negócios de carne E que é para misturar na refeição Do gato Ou cachorro Que tem um cachorro Mas eu acho que não é só para cachorro Enfim Vamos ver se elas comem Se não comer Aí eu estou para alguém que tem cachorro E é isso Ou eu como na salada Compramos isso aqui também Que é de colocar na privada Dois sabores diferentes Dois sabores Eu falei errado Não é sabor Duas fragrâncias Lavanda E citros Eu só conheço o pato disso aqui Mas aí a gente viu essa marca nova lá E estava bem barato Aí a gente falou que ia testar Porque tipo Está bem baratinho mesmo Isso aqui é o molho o que? Esse aqui é um filtro solar Não filtro solar não Produtor solar Não é porque é toque seco Explica para mim Toque seco é porque ele Você passa assim Aí fica seto né Franelas Compramos Microfiga Microfiga? Microfibra? É a dicção Microfibra Compramos essas duas aqui Porque você nem usa isso Não uso Isso aqui é para aico Gente Que agora ela está na pira De querer usar Meia Até o joelho Assim igual eu usava antes Aí a gente comprou Isso aqui para ela Que numa pessoa adulta Esse aqui fica Até aqui Assim na perna Antes do joelho Eu esqueci o nome Aí só que na Aico Já dá até o joelho Até a coxa Então isso aqui é perfeito Para a bateria Para a nossa balança A gente estava precisando Recarregar as baterias Sabe? É isso Recarregamos Gente Isso aqui Eu achei muito bonitinho Preciso Não preciso Mas talvez precise Olha que bonitinho E não estava caro também Ele foi 5 reais Os dois Eu achei muito baratinho 4,99 E tipo assim Por que eu achei baratinho? É de gato Gente Isso aqui é uma água termal De passar na cara E se você consegue Explicar para mim Olha ele tem que estar Numila Sais minerais Aloe vera Sabe que aloe vera Mas termal Não seria uma água quente? Vai estar aqui embaixo Explicação da água termal Isso aqui é para o nosso mope Né? Que é Para quem sabe Que é mope Aquele tipo rodinho Que a gente passa na casa Para passar pano na casa E a gente comprou Esses dois aqui E é isso Isso aí vai ajudar Muita gente O que é isso? Pilha Nossa Você está com o maior Fofocão na filha O que é isso aqui? Apontador Ah, pelo amor de Deus Desodorante Não preciso explicar Isso aqui é um sabonete Esfoliante também E ele é muito cheirosinho Ele é de erva doce Eu já usei Dessa marca E eu gosto bastante Isso aqui é para os nossos Cabelinhos brancos A gente comprou Essa linha aqui Bonitinha Aí esse aqui é o Eu não enxerei Deixa eu cheirar Shampoo, condicionador E máscara Olha a cor disso aqui Gente Ah, essa sabonete Demaquilante Que eu estava precisando Também Eu descobri que eu tenho Um em casa Mas até então Eu estava precisando Aí eu comprei Mas é que eu achei Um lá no armário Assim de casa Mas vou usar também Uma hora Chega a vez dele Eu uso isso aqui Todo dia Então é isso Isso aqui Eu achei incrível É acetona Gente Olha o tamanho Eu nunca tinha visto Uma acetona tão grande Um litro de acetona Geralmente O pessoal que faz linha Que tem as O cheirinho de uva E como que não pode Chorar acetona Sendo que fizeram O cheirinho de uva O cheirinho de uva não Penúltima coisa, gente Isso aqui é um joguinho Que a gente comprou Para jogar aqui no canal Para vocês Só que a gente não sabe Como é esse jogo Mas a gente quer Muito jogar no canal Então eu vou mostrar para vocês Eu comprei Pelo simples fato De ser um caixão Achei muito louco É mortos Mortos e estúpidas O nome Eu falei Hum, deve ser legal E por último Mas não o menos importante O mais importante Para mim Isso aí foi caro Isso aí eu Estou no mesmo Que foi caro Eu achei muito caro 70 reais Olha o tamanho disso, gente Ele nem tirou ainda Do pacotinho Mas eu já vi mais caro Eu já vi de 150 Não, eu também já vi mais caro Mas eu achei caro É isso Olha É um carrinho da O Tio e o do Baby Uda, gente Olha É o Baby Uda O Fadi já tem o seu pai Que eu dei um para ele E agora ele tem o do Baby Uda Gente É muito fofinho Ele é muito fofinho Vocês não têm noção E o carrinho é uma nave Não é uma nave É uma nave Que é um bercinho Não é um bercinho É um carrinho de bebê Era isso que eu queria falar O que eu gosto de fazer Com os carrinhos da Hot Wheels É isso aqui Puxa Eu acho mó legal Fiquem com essa maravilha Contemplem Contemplem Você pode ter também Mas vai ser difícil Porque ele é raro E é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Comenta aí também Qual coisa aqui Que você mais gostou Qual coisa você mais se identificou Comenta também Que a gente quer saber Se vocês querem Que a gente traga um vídeo De mortes estúpidas Aqui no canal Porque eu acho Super interessante Eu super assistiria Um vídeo assim Não sei se vocês assistem Porque eu preciso saber de vocês Porque, gente Sinceramente Eu gosto muito de gravar vídeo Para vocês Mas eu estou pensando Até em desistir do canal Porque Tá acontecendo umas coisas aí Às vezes não tá indo E eu tô muito triste Com tudo isso Então eu preciso Do engajamento de vocês Eu preciso que vocês comentem E eu preciso saber O que vocês querem Que eu traga aqui também Porque às vezes Eu trago uma coisa Que eu gosto E vocês não gostam Então eu preciso Que vocês se comuniquem aí comigo Por isso que existem os comentários Então se comuniquem Porque a gente é brother A gente é parça Então é isso aí E tá sendo meio frustrante, né Porque a gente tá passando Vídeo todo dia Pra vocês, tá ligado Vocês pedem aí Vídeo todo dia Mas, enfim Às vezes é só O algoritmo do YouTube Enfim Mas é isso Mas mesmo Por causa do algoritmo A gente precisa Da ajuda de vocês Entendeu É um pedido aqui De ajuda De socorro Que eu estou pedindo Pra vocês, tá bom E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau Tchau Tchau